De volta pra gente costurar! Eu tô muito feliz porque eu amo costura e aula de costura da Irma Bortoleto. Dá um abraço aqui. Tudo bem, gatinha? É tudo de bom. Ela ensina a gente a fazer molde. Ela é um arraso. E hoje ela trouxe um vestido, é um vestido jeans, ele é modernão, gente. É verdade. Você sabe que se você quiser, você coloca um cinto, coloca um salto. Mas se você quiser ficar descolada, que nem eu vim pra TV hoje, com quase igual a esse de tênis, fica ótimo também. Com certeza. Você fica toda menina. Claudio, e esse vestido, você vai chegar em casa e ver que ele fazia um, porque é hiper fácil. Então vambora, aprender. Então vamos lá. Ai, a minha filha que ama ter a máquina de costura dela, tomara que seja assistindo, que ela já vai fazendo um pra eu... Claudio, ó, pra eu chegar e ter de presente. Exatamente. Pra, olha, pra adiantar, eu trouxe... Você vai fazer em casa o molde que você... É da modelagem que você costuma usar, tá? Eu espero que seja a minha, né? Lógico. Aí o que que eu fiz? A parte das costas, tá? Antes de começar o molde, eu dobrei 4 centímetros, olha. Dobrei. Aí sim eu comecei o molde, tá? Fiz o molde todo. Unir, debaixo da cava, onde tá essa linha vermelha, ao ombro. Não mexo ali mais. Eu vou recortar o molde. Aí, agora tá em alta, né, o jeans. Aí você vê nas vitrines, tudo tem com detalhe em renda, com detalhe em estampado. É, fica muito moderno, fica bonito. A pessoa que tá fora do peso fica legal, porque dá aquela disfarçada. Pronto. Olha, olha a dobra, gente, ó. Continua dobrada. Vou te mostrar por quê. Bora lá, olha. Esse molde a gente vai poder colocar no nosso Face, no site? Pode. Tá. Olha, por que isso, Cláudia? A hora que eu for dobrar aqui, que é onde eu vou passar a alça, ele não vai me faltar tecido aqui, ó. Ah, perfeito. Deu pra entender? Deu. Você é sabidinha também, né? Da próxima vez eu te trago um diploma, tá? Nada, tem que aprender muito com você ainda. Olha, esse aqui pode descartar. Esse aqui você não vai usar, né? É. A mesma coisa na frente. Porém, a frente eu não dobrei, eu não dobrei os quatro centímetros, tá? A frente é normal. Eu vou começar a traçar da parte normal. Tá. Eu tô sentindo que isso tá meio em dúvida, mas eu vou te explicar. Eu quero saber só o seguinte, esse molde, ele tá cortado pra um tamanho de corpo ou não? É um tamanho único? Não, não. É isso que eu tô te falando. Se você tem em casa, por exemplo, uma modelagem que você gosta de trabalhar com PMG, trabalha com PMG. Se você tem uma modelagem que é igual a minha, que trabalha sob medida, faça a modelagem sob medida. Aqui é sob medida. Aqui é sob medida. Tá no meu tamanho. Tá. Entendeu? Então, ó, quando eu fiz a parte das costas, eu deixei quatro centímetros lá em cima. Pra passar o cordão. Porque a alça vai vir aqui em cima, nós somos maiores atrás. Porém, na frente, não. Na frente, eu comecei a fazer o traçado normal, como eu faço sempre, tá? Ó, você viu que eu dei uma fechadinha? Uhum. Por quê? Eu gosto de roupa que fique com o quadril, como eu sou muito magrela, com o quadril mais volumosinho. E... Pra afinar um pouquinho na perna, né? Exatamente. Senão fica muito balãozinho, não é, Cláudia? Verdade. Gente, acabou o molde, é isso aqui, tá? Tá. Bom, primeiro, eu vou cortar a parte das costas. A gente corta sempre a parte maior da peça. Deixa eu colocar aqui pra não me atrapalhar. Vocês entenderam, óbvio, que a parte que ela tá cortando esse molde aqui, ele é dobrado, então na hora que abre, a frente inteira, na hora que abre, são as costas inteiras, né? Não, isso vai vir agora. Então, agora... Não, mas assim, você tá... Não, pra fazer o molde... Você vai dobrar o tecido. Exatamente. É isso que eu tô falando. Ah, tá, tá, tá. Vai usar o tecido dobrado. Não, mas pra fazer esse modelo, você tem que traçar frente e costas, porque normalmente... Lembra que eu traço uma vez só? Não, aqui é frente e costas, mas assim, não é que você vai ter que fazer dois desses... Não, 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 eu vou dobrar o tecido. E passar a costura, vai dobrar o tecido. Então, imagina, menina, que é tudo muito fácil. Bora lá. Eu tô usando o mesmo tecido que eu trouxe. É que é um jeans bem molinho, tipo uma mescla de jeans. Parece, sabe o que? Pano social, não parece? Parece, tá bonito. Tá lindo. Ó, então eu vou dobrar aqui, que minha Cláudia falou. Porque essa mulher, ela entende demais da coisa. Cada vez que eu venho aqui, ela tá entendendo mais. Você sabe que minha avó era costureira, né? É. E daí eu via tanto minha avó costurando. Minha mãe costura muito também. A gente acaba... É. Então, olha. A gente acaba aprendendo, se encantando. Eu acho esse ofício lindo. Eu também. Eu amo o que eu faço, né? Amo. Dá pra ver, né? Até porque a gente vê o seu capricho. Você sabe, Cláudia, que eu queria ter... Eu queria ter 40 anos menos, não pra ser mais jovem, mas pra poder fazer tudo outra vez. Olha, Cláudia, o que você falou, ó. Coloquei na dobra do tecido, porque eu vou tirar as costas todas. Toda. Então, o que eu fiz? Eu tô tirando a primeira costa. Eu alfineto aqui pro pano não correr. Uhum. Aí, eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros, tudo em volta. Tá. Tá? Três. Eu não vou marcar assim, porque eu já tenho ideia, né? Então, vamos lá. Você vai ter que ter a sobra pra costurar, por isso que ela tá marcando pra fora. Exato, porque é assim. A Soraya de Almeida mandou uma mensagem aqui lindinha pra você. Olha, ela é de São Paulo, ela fala assim, boa tarde pra você, Cláudia, equipe. Eu fui felizada em ganhar os livros da Dona Irma e são ótimos, muito didáticos. Hoje ela está de volta com um vestido lindo, parabéns pra vocês. Sempre acertando nos programas, nos nossos gostos, ela diz. Obrigada, Soraya de Almeida. Soraya, um beijo, querida. Que bom que gostou do meu material. Espero que você aproveite muito, com muita saúde, com muita alegria. Toda essa alegria que eu tenho pra ensinar, eu quero que você faça as suas peças. Aqui eu deixei... Aí, você achou essa sobra pra fazer uma barra longa, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Se eu tava terminando de falar com a Soraya, eu ia explicar isso. Gatinha, eu tô com tesoura nova, gente, é um problema. Elas são meio duras. Eu deixei 10, por quê? Eu gosto de barra marcada. É chique, né? É, eu acho chique. Então, olha, quando eu vim, eu não cortei reto aqui, porque eu preciso desse pedacinho de pano ali em cima, tá? Aqui na cava, onde tá aquele viezinho lá, Cláudia, eu vou deixar apenas 1 centímetro, tá bom? Tá. Aqui no decote, aqui também no decote, não preciso deixar nada, que eu já deixei a dobrinha. Aí são as costas. Aqui as costas. Pronto. Feito isso, eu vou tirar o molde. E eu tenho as costas inteiras cortadas, ó. Aqui, nessa parte, eu já vou começar a dar as explicações. Posso pegar? Pode. A frente, a gente vai cortar do mesmo jeito, ok? Olha aqui o que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar esses 4 centímetros pra dentro. E eu vou, aqui é onde eu vou passar a alça. Então, essa alça, ela tem, eu trouxe aqui, é a largura toda do tecido, 1,40m por 10 de largura. Você vai costurar dobradinho e vai passar aqui dentro. Você que vai determinar se o laço vai de um lado ou de outro. Normalmente é do lado esquerdo. A manga, olha o que que é a manga. Você vai cortar um pedaço de tecido, 40 por 40, vai dobrar feito um lenço. Aqui em cima, você vai marcar 10 e 10. Olha, vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Olha que bonitinho e que fácil. Um pouquinho mais pra baixo. Aqui eu já tenho a parte de cima da manga. Cláudia, eu amei essa manga. Gente, é uma graça mesmo. Sabe o que eu tô pensando que fica bonito? A gente usa a bandana. Também. Sabe a bandana mesmo? Aquela estampinha típica da bandana. Isso. Ia ficar uma graça. Olha aqui, Cláudia. Tá lindo, né? Lindo. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. Já tenho a manga pronta. Olha que legal. Muito. Você pode chegar com ela até lá em cima. Agora, Cláudia, depois, cortei, vamos imaginar, eu cortei a costa, depois eu corto a frente. Uno aqui, tá bom? Aí eu venho com a manga, essa parte... Você vai unir aqui, você diz. Não, uno aqui. Não, não. É, costura, é. Costura o frente e costas. Isso. Depois, aqui debaixo da cava, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui em cima, olha, ela fica abertinha. Por isso que é bom dar o acabamentinho antes, tá bom? Aí você vai prender aqui, olha. Você vai prender aqui. Põe... Eu até trouxe o viésinho. Você vai cortar um viés de três centímetros pra dar o acabamento, tá? Bonitinho. Esse outro lado, você vai colocar lá. Pronto. Olha a peça pronta. Você vai costurar só aqui na peça. Aqui vai ficar aqui em você, no braço. Aqui vai ficar em cima. E acabou. Olha aqui, você vai costurar o viésinho, bonitinho, ó. Tá? Perfeito. E aqui é essa alça, que vai aqui dentro e que tá maravilhoso, que eu amo laranja. Olha lá, que vai dar laranja. Gente, que show esse vestido. E que fácil. Eu amei, amei, amei. É. Bom, esse molde vai lá pro nosso site. Depois você pode rever tudo isso no nosso canal do YouTube. A Irma, ela trouxe dois livros de modelos e esquemas e esse modelando sob medida. Gente, são livros preciosos. Ela trouxe dois. Uma telespectadora vai ganhar. Vamos dar os dois pra mesma? Porque assim já aprende uma vez, né? Isso. E se você quiser comprar o seu, que eu realmente indico, recomendo, porque você vai aprender muito com ela, é no Irma Bortoleto, com dois L's, tá, gente? Com Y. Irmabortoleto.com.br. Ou no Face, no YouTube, Irma Bortoleto. Cláudia, quero mandar um WhatsApp. Então é no 011-99866-1870. Meus parabéns, você arrasou. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Coisa maravilhosa. Super fácil, né? Show.